A análise às segundas-feiras no Jornal da Noite com o Miguel de Sousa Tavares. Olá Miguel. Olá Clara. Uma noite. Turbulhão político. Comecemos por aí. Esta coligação tem hipótese de vencer? Ou de sobreviver? Eu penso que sim, que tem hipótese. Penso que há uma vontade comum de ambos os partidos em sobreviver. Porque não sobrevivendo e estourando a coligação, eu penso que politicamente ambos os partidos estariam mortos por uma década. Porque o país não entenderia. Seria uma convicção total de fracasso. E portanto o instinto de sobrevivência e o instinto de manutenção do poder vai ser mais forte que tudo o resto. Agora, a coligação vai ficar como aqueles casais que só não se divorciaram, não tinham condições para se divorciar, não tinham para hundir, mas que já não dormem no mesmo quarto e em que nenhum deles vira às costas as facas da cozinha, quando o outro estiver por perto. Com implicações. Pois, eu penso, isto é o que eu penso que vai suceder. Agora, politicamente, eu acho que este é o caminho do apodrecimento lento da situação política e consequentemente da situação económica. Penso que o Presidente da República tem um papel decisivo agora. Tem que fazer qualquer coisa. De alguma forma, pensas que ele poderá patrocinar, aliás, esta informação que nós demos no arranque no Jornal da Noite de um eventual recuo ou alterações à proposta do Governo para a TSU, que o Presidente poderá ser a pessoa indicada para patrocinar-se esse recuo? Bem, ele é a pessoa indicada para tudo isto, para tentar encontrar uma solução para a saída. Agora, eu acho que o recuo, para usar as expressões que o Governo agora usa, que introduziram uma mágica política, a modulação, o relevante, o rebalanceamento da TSU não conduzem a lado nenhum. O recuo terá que ser total. Eu acho que... Total como? Não só para trabalhadores, mas também... Não, para trabalhadores, quer dizer, o Governo, se quiser manter a baixa para os patrões, terá que financiar através da Tesouraria da Segurança Social, não através do Bolso dos Trabalhadores. Eu acho que medidas de cosmética, que é o que quer dizer a palavra modular, não vão conduzir a lado nenhum. E o país respondeu sábado que o mal-estar vai muito para além disso, vai muito para além desta medida. Esta medida foi apenas uma gota de água que fez extravasar o copo. Uma gota de água numa política que tem sido dolorosa e que os portugueses perceberam, finalmente, que não conduz a resultado algum, que não produz os seus efeitos. Eu acho extraordinário que a Troika tinha vindo dizer hoje, podem mudar a TSU se quiserem. Arranjem outra medida que garante os 1.700 milhões de euros que Portugal precisa até ao fim do ano. Mas isso é chantagem ou é por pragmatismo, Miguel? É um bocadinho lavar as mãos, nem querem que é que estou a arranjar, porque eles sabem que o principal, já o disse várias vezes, a Troika, a Europa e a Alemanha precisam muito que Portugal coga bem, precisam, para mostrar que a sua receita para combater os déficits sucessivos produz efeitos. Mas hoje Merkel disse que é a custo que custaram nem que o país vá para recessão, mas mais profundas. Um bocadinho impiedosa também, da forma como foi vista pelos portugueses. O que ela quer é que a gente chegue ao final dos prazos acordados, que é daqui a dois anos e tenha um déficit de 3%, de modo a voltar aos mercados, a reembolsar o que nos pagaram, com os juros caríssimos que nos cobram, etc. Só que as receitas da Troika estão a produzir um resultado oposto. E como a Troika, se quer demarcar das medidas em concreto, quer apenas assumir o programa geral, deixa para o governo a responsabilidade de encontrar passos de magia e medidas mágicas que cumpram aquilo que a receita da Troika não conseguiu cumprir. É assim que eu vejo as coisas. Como eu disse, eu acho que o mal-estar está muito para além disso. Eu acho que só há três cenários que eu vejo de saída. Um, que é aquele que o António Capucho se referiu, que é o Presidente da República, tentar fazer um governo, chamando o PS ao governo. E provavelmente não será com passo de escolho nem com a sua equipe económica. Um governo de salvação nacional. Um governo de salvação nacional. Acho que o PS não estará a fim de o aceitar, mas, sendo uma situação muito grave, talvez o Presidente tenha um poder de influência direto sobre isso. Duvido, até porque não ajuda nada as péssimas relações entre Cavax e o VP de Passos Coelho. O segundo cenário é o CDS demarcar-se, se por acaso o PSD agora reagir a Paulo Portas ofensivamente, é o CDS demarcar-se, deixá-los sozinhos no governo. Eu disse isto aqui a semana passada. Isso seria uma ironia fazendo lembrar o segundo governo de José Sócrates, sem a maioria do parlamento. Sim, e ficar no governo. Dizer ao PSD, nós não vamos roubar o governo, nós votaremos favoravelmente o que for, eu preciso votar, orçamentos, moções de censura, mas não fazemos parte do governo, porque este não é o nosso programa. E a terceira solução, que era a que eu gostava, é a solução impossível. É que Portugal encontrasse o Mário Monti, como a Itália encontrou, e que sem suspender a democracia, como dizia Manuela Ferreira Leite há um tempo, se suspendesse a participação direta dos partidos na solução, e se encontrasse, de facto, um governo de gente competente, com bom senso e capaz, desafiada por alguém que estivesse acima dos partidos e que o país respeita-se. E já iremos falar...